Os policiais chegaram de ônibus e com várias viaturas à Praça Paulo Afonso Junqueira, na Vila Cruz, depois de denúncia anônima de que o local estava sendo muito usado por moradores de rua, além de traficantes e usuários de droga. Essas pessoas em situação de rua, elas são propensas a usuárias de droga, né? A partir do momento que está ali na rua, ali, ela pode ser oferecida para ela droga, até o próprio álcool, né? E a gente tenta coibir esse tipo de ação. A Guarda Municipal, que também participou da operação, recolheu vários objetos encontrados no coreto da praça. Nesta operação, ninguém foi preso, mas todos que estavam no local foram obrigados a sair. Segundo o comando da PM, outras operações como estas serão realizadas. Através de denúncias, né? E o que a gente veio trabalhando e constatou, né? A gente viu pessoas na praça em situação de rua, né? Em virtude disso, nós efetuamos uma operação visando retirar essas pessoas de situação de rua em trabalho conjunto com assistência social. Vamos trabalhar estritamente de acordo com a legislação, né? E vamos trabalhar de acordo com o que diz a Constituição e passando em diversos outros locais que a gente já tem denúncias a respeito exatamente para poder ver se tinha pessoas nesse sentido na situação de rua. E aí E aí E aí